Hoje eu Eu tô sentindo a falta de você O tempo passa e eu não consigo te esquecer Eu sei que eu errei, mas tente entender Preciso tanto de você Sem seu amor não sei viver Eu não posso te perder Me perdoa se eu errei Volta pra mim Volta pra mim Meu amor Minha princesa, minha doce paixão Essa menina que ganhou meu coração E é só você pra me fazer Tão bem assim E é com você Quero viver cada segundo da minha vida Pois é você quem me traz toda essa alegria Pra dentro do meu coração Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Sem seu amor não sei viver Eu não posso te perder Me perdoa se eu errei Volta pra mim Volta pra mim Meu amor Minha princesa, minha doce paixão Essa menina que ganhou meu coração E é só você pra me fazer Tão bem assim E é com você Quero viver cada segundo da minha vida Quero viver cada segundo da minha vida Pois é você quem me traz toda essa alegria Pra dentro do meu coração Pra sempre vou te amar Meu amor Minha princesa, minha doce paixão Minha princesa, minha doce paixão Essa menina que ganhou meu coração E é só você pra me fazer Tão bem assim E é com você Quero viver cada segundo da minha vida Quero viver cada segundo da minha vida Pois é você quem me traz toda essa alegria Pra dentro do meu coração Pra sempre vou te amar Oh Ah 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 Obrigado.